A senhora sabe o que é saneamento básico? Não. Não tem nem ideia? Não. Não tem a menor ideia do que você... Não tem nem uma ideia. Eu lembro mais ou menos, eu não tenho certeza. Mas eu esqueci tudo. A gente vai de escola e esquece tudo. Tem a menor noção do que você... Não, esqueci tudo. O saneamento básico envolve quatro ações. É de água potável, abastecimento humano, esgotamento sanitário, o tratamento, a coleta de águas pluviais, que é a água de chuva, o tratamento das ruas, das vias públicas, e a coleta, a limpeza urbana e a coleta de resíduos sólidos. Mas por que devemos saber o que é saneamento básico? Um dos motivos é para cobrar políticas públicas que nos permitam viver em um ambiente sem poluição e com qualidade de vida. Para explicar esse conceito e saber sobre a opinião da população do que seria uma cidade sustentável e livre de problemas ambientais, como esgoto que deságua no rio, lixo jogado em locais inapropriados, ausência de coleta seletiva, entre outras sugestões, a Câmara Municipal de Ponte Nova irá realizar audiência pública no próximo dia 27 de agosto, a partir das seis e meia da noite, no plenário da Casa Legislativa. Todas as prefeituras do país terão até o dia 31 de dezembro deste ano para apresentarem o Plano Municipal de Saneamento Básico sob pena de não poderem pleitear recursos federais para investimentos no setor. Em Ponte Nova, o plano vem sendo elaborado há algum tempo. O plano foi contratado ainda no governo anterior, concluiu dentro do nosso governo, uma empresa especializada, todos os municípios são obrigados a ter. Ele trata de como vai ser a política do município para essas quatro ações. Então, assim, este caderno grande que está na minha mão aqui é uma versão final do nosso. O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Ponte Nova prevê ações para os próximos 20 anos. Um dos grandes problemas enfrentados atualmente pelo município é com relação ao esgoto que deságua dentro do rio Piranga. Uma das soluções contempladas dentro do plano seria a construção de uma estação de tratamento de esgoto. A construção de uma estação de tratamento de esgoto gerou muita polêmica na cidade. Em meados do ano passado, a Câmara não aprovou, por sete votos contrários, o financiamento de mais de 21 milhões de reais que seria utilizado para a construção da ETE. O principal motivo da não aprovação seria o local escolhido na época localizado no bairro da Rasa. Desde então, novos estudos foram feitos e um novo local foi apontado pelo demais como sendo o ideal. A área é adjacente à antiga granja Gravatá, localizada na margem esquerda do rio Piranga, a mais de um quilômetro de distância do bairro da Rasa. O município não pode continuar jogando esgoto nas nossas águas. Então, assim, o plano trata disso. Então, ele estabelece metas para chegar ao tratamento de esgoto. E, assim, do mesmo jeito, ele fala da questão da drenagem pluvial, como é que vai ser tratado, porque não chove forte, as ruas não comportam e invade casas, dá enchente. Então, ele trata de todas as coisas, como o município deve tratar, com metas para ser alcançadas em 20 anos. O município já enviou à Câmara o projeto de lei que trata sobre o assunto e aguarda a votação dos vereadores. Nós aprovamos, no primeiro momento, o decreto para poder finalizar com a empresa, senão a empresa ficava com o plano pendente de aprovação. E agora nós estamos submetendo essa proposta da empresa, essa minuta do trabalho da empresa, para apreciação da Câmara de Vereadores, e aí eles optaram para fazer nova audiência pública. Para a população poder participar e poder ver se é isso mesmo, porque tem metas, né? Então, tem expectativas, como a cidade deve ser daqui a 20 anos.